92%, todos os elementos de energia coletados, vamos terminar o bendito do jogo. Eu acho, talvez, em teoria, pra falar a verdade eu não tenho certeza, mas aparentemente o que eu tenho que fazer é ir para cá. Ok, eu não tenho responsa... ok, tudo bem, eu compreendo. Peraí, o que eu tenho que fazer aqui exatamente? Bom, eu vou voltar pra cabelo do Mega Man pra falar a verdade. Eu pensava que... ah, quer saber? Deixa pra lá. Oi, Ron. Ok, vá atrás deles, Mega Man. Onde? Ok, sim, sim, eu acho que sou suficiente. Ok, agora é só tentar e a gente vai se teleportar até lá. Ok. Os elementos sabem o que querem, Super Submarino vai. Ok. Ahn... E nada? Oh! Ok, eu genuinamente pensei que nada fosse acontecer e iria exigir intervenção. Ok. Tá tendo intervenção externa porque o Do tá fazendo alguma coisa aqui, ok. Ok. Oh! Não! Algo está faltando desse elemento de energia. Ok. Ahn... Ainda são energia... Bastante... Ok. Pode ser criado um submarino, mas tem que encontrar os materiais. Ok, não vai ter muito... Peraí, alguém poderia fazer... Isso parece familiar! Ahn... Isso parece um trabalho para um Joseph, de fato. Meu, fiquei preocupado por um instante, do jeito que eles estavam falando... Ah, a gente precisa de matéria-prima! Eu estava pensando que fosse necessário eu ir pelo navio inteiro procurando péssimo, não. Simplesmente, Joe construa um submarino. Ok, para chegar no esconderijo do cartel, etc, etc... Trabalhe com ele... Trabalhe com ele... Ok. Ok, o robô ali atrás é o Pyke. Compreendo... Ahn... Isso seria algo... Eu não imaginei que a âncora fosse a fortaleza, mas ok. Ok. Claro que a gente... Peraí um instante. Ou a gente pode atirar para frente e para trás. E a gente ainda tem a possibilidade de utilizar as armas. Ok, isso aqui é realmente legal. Eu estou gostando disso aqui. Em termos de fase de show-up, isso aqui é bem fantástico. E também, certamente, sem dúvida alguma, foi baseado na fase de show-up existente no Mega Man V de Game Boy. Honestamente, meio que me surpreende que não tem muitas fases de show-up em Mega Man no geral. Acho que, simplesmente, se tivessem mais fases assim, ao invés de, sei lá, fases de Ride Chaser na série X, a recepção de algumas fases teria sido melhor, talvez. Mas, eu não sei. Quer saber? As fases de Ride Chaser, pelo menos, são algo mais diferente do que o de costume. Evidentemente, não é ideal, nem nada. Mas, é interessante. Simplesmente, por mérito de ser diferente. Normalmente, a gente está no caso de existirem tantos jogos no geral, que ser algo diferente acaba se tornando mais importante do que ser algo efetivamente bom. Especialmente, se, tipo, os problemas não forem super terríveis. Mas, no que eu estou mencionando aqui, tipo, as fases do Ride Chaser não são completamente terríveis, né? Bom, com a exceção, é claro, da fase do Gigavolt Manowar, é claro, obviamente. Mas, sei lá, vai ver, tem gente que realmente, ou sim, tem a fase do Ride Borski. Honestamente, eu tinha completamente esquecido que aquilo existia, mas eu estou numa tangente meio que absurda aqui. Porque, enfim, o que eu mais estava pensando ali era simplesmente... A hilaridade do fracasso completo... Eu não imaginei que isso fosse acontecer, isso aqui está basicamente progredindo agora, como a fase do Duff McQuaylor. Com licença, me desculpe, eu peço perdão para todos, Tidal Whale, que é um nome bem melhor. Meu, continuo sem compreender o povo que prefere os nomes baseados em Guns N' Roses, mas tanto faz. Enfim, eu estou basicamente pensando nesse assunto, obviamente, por causa do fracasso espetacular de Concord, que eu já tinha mencionado. Ó, qual é? Ali não está escrito meme. Peraí, como o Raios não poderia obter aquilo? Eu acho que eu não poderia. Bom, talvez se eu utilizasse o Bit. O Bit? Oh, meu Deus, o Bit está disponível. Bom, então, se eu quisesse, eu poderia. Mas eu não quis... Ah... Simplesmente não pensei o suficiente aqui, mas... Isso aqui é uma sessão realmente longa a propósito. Eu imaginei que a fase fosse terminar na primeira vez que a tela tinha pausado, mas não é o caso. Estou curioso aqui sobre qual é exatamente o tamanho da nossa hitbox. Isso aqui é meio... Algo que faz eu ficar meio que... Hum... Sobretudo aqui. Oh? Gostando do posicionamento dos elementos de energia. Quer saber? Eu acho que simplesmente o cockpit do Mega Man ali é bem magrinho e etc. Eu poderia coletar todos aqueles itens se eu tivesse tentado. Porque basicamente é assim que shimups funcionam. A sua hitbox é bem pequenininha comparado ao resto. Mas mesmo assim, eu ainda fico meio que... Hum... Sobre isso. A propósito, eu acho que essa fase aqui tem muito mais graça se você não utilizar armas especiais do que se você utilizasse. Acredito que isso aqui é justo. Porque... Ih, isso aqui não é... Ok. Já dá pra ver que não tem uma hitbox muito grande ali. Ok. Eu tava concentrado demais no tamanho da nossa hitbox. E é por isso que eu tô levando tantos pra caras. Tipo, não desperdice aquela energia que foi coletada. A checkmate foi adquirida. Ah, o meu tava com vontade de acabar esmagado ali, mas tudo bem. Hora do chefe! Prepare-se! De onde foi tirado esse warning especificamente? Eu não sei. Mas talvez da mesma fonte... Oh, não! A porta está presa! E o chefe é... Oh, espera um momento. Meio que baseado... Ok. Não, não, não. Tô tentando comprar o quê? O que há com essas serras aqui? Tem... Oh, é por isso que você pode atirar pra trás. Ok. Agora eu compreendo o que há com as serras. E acredito que esse chefe não deve ser exatamente super difícil de se enfrentar aqui. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Me pergunto se, tipo, pro que tá acontecendo aqui, a gente vai acabar encontrando algumas músicas completamente originais, somente feitas para essa fortaleza aqui. Porque eu acredito que a chance existe. Ok. Vamos lá. Acredito que eu consigo vencer isso aqui de primeira. Seu... Oh, não! Ah! Aquilo foi burrice. Ok. Aquilo... Eu realmente esperava que, sei lá... Oh, não! A mão! Isso me lembra de... Ah... Mas é, hein... Oh, oh, oh! Pera aí, você... Ok. Isso tá começando a ficar um pouquinho complicado. Aqui, mas seu... Oh, não! Qual é? Oh! Qual a primeira parte da luta se foi aqui? E agora o quê? Ahn... Ok. Eu compreendo. Você permanece invencível aqui. Oh! Só que não. Simplesmente explodiu ou sugar aquelas caixas. Oh, pera aí. Significa que eu só tenho que sobreviver aqui. E atingir ele não é mais problema? Acredito que sim. Olha, sei não. Essa sucção aqui parece realmente fraca. Ok. Eu compreendo. Isso aqui é basicamente... Ahn... O que é isso? Oh! Ok. Eu acho que esse é o último ataque que a gente deve... Deve escapar aqui. Simplesmente um ataque contínuo. Ahn... Eu vou terminar com um pontinho de vida, não é verdade? Parece que sim. Ok. Preciso de dar mais um tirinho aqui ou você vai simplesmente explodir? Você vai simplesmente explodir. Ahn... Continuo preocupado com toda essa animação. Ok. Música parou. E a explosão de fato acabou sendo imensa. Ahn... Imenso o suficiente pra destruir a caverna inteira onde a gente está? Enquanto isso... Ahn... Não imaginei que a gente fosse ter mais cenas aqui com todo mundo, mas enfim... Ahn... Todo mundo está em pânico porque a gente está invadindo e etc. Ok. Isso aqui simplesmente está explicando... Ahn... Quem vai estar onde e etc. Faça tudo o que vocês têm que fazer. Olha... Essa cena não precisava existir exatamente, mas tudo bem. Ok. Por que trabalhar pra ele novamente? Ok. O único comandante do Wally a responder. Blá, blá, blá. Nada super interessante. Tanto faz. Ok. E agora... Em frente. Com a fortaleza mesmo. Honestamente, agora eu me pergunto. O que acontece se você sair da fortaleza e voltar? Você começa desde o início? Você tem uma... Possibilidade de... Selecionar? Eu não tenho uma ideia. Quer saber? Provavelmente não vai ser relevante. Essa música é absolutamente a do Plus Tech, não é? Provavelmente. Assim como a última também. Agora que eu estou pensando, mas tudo bem. Enfim, uma coisa é certa. Varia... Ai. A variação de volume aqui é séria. Entre as fases. Eu pensei que, sei lá, talvez... Não houvesse tanto problema assim quando a gente chegasse na fortaleza. Mas, oh, a variedade de volumes continua realmente alta. Basicamente, pra falar a verdade, existem casos onde a variação de volume acontece mesmo dentro. Ok, aquilo foi arriscado, mas... De boa. Oh, não! Oh! Ok, obrigado, bitch, por ter me salvo. Mas, qual é? Aquilo... Eu estou indignado com o que aconteceu ali. Eu sinto que nada foi justo... Espera aí. Oh, dá pra eu matar os Shenshikis? Eu não havia cogitado isso de maneira alguma, mas... De boa. Ah, o que eu ia dizer? Eu sei lá. Oh, nós temos Yoko neste momento. E eu simplesmente saltei ali feito um completo lunático. Ou não? O que é isso aqui neste momento? Além de um terror. Eu só tenho eu a me culpar ali. Eu sabia que eu estava sendo as demais. Oh! Eu queria... Quer saber? Não importa o que eu queria. Estou percebendo uma coisa. Esses blocos estão... Eles têm ciclos rápidos. Eu acho que isso acaba acelerando bastante a possibilidade de você retornar ali. De uma maneira que eu absolutamente aprovo. Ok, vamos lá. Ok. Muito mais fácil do que realmente parecia. Eu estava, tipo... Oh! Com um obstáculo no meio. Oh, isso aqui parece um pouquinho complexo demais. Para mim. Mas vamos lá, né? Não! Ok. Eu entrei em pânico. Suficiente. Eu entrei em pânico ali no meio quando eu não deveria. Gostei do fato de ter um checkpoint exatamente aqui. Propósito. Isso é uma alta generosidade de checkpoints existente aqui que eu aprovo. Ok. Isso aqui é realmente simples. É só dar uma esperada ali e pronto. Espera aí. Deixa eu ver o mapa. Tinha esquecido. Mas, yeah. Olha só. O mapa aqui indicando tudo. Dá para a gente saber exatamente qual vai ser o tamanho das fases. O que eu não sei se é realmente super bom ou não. Mas, tudo bem. Level design aqui. Não preciso nem dizer que é realmente bom. Tipo, fazer uma fase baseada em blocos... Oh, não! Em blocos que desaparecem, sendo tão bom assim, é algo impressionante. Eu pensei que fosse aparecer um bloco em cima de mim, que seria um obstáculo. Mas, não apareceu. Obrigado, bitch. Você é 10. Nota mental. Não seja tão burro assim. Ok? Tanto faz. Ok. Eu sei que simplesmente sair acelerando aqui é surpreendentemente melhor do que parece. Qual é? Que eu poderia ter simplesmente seguido em frente de boa, mas... Tanto faz. Só para mostrar. Eu acho que hoje saiu simplesmente injetando assunto aleatório aqui, mas... Ei. Pelo menos é tangencial a Mega Man por ser assuntos da Capcom. Saiu finalmente a coleção de Saturn Investigations. Eu estou simplesmente aqui jogando, aguardando para quando vão postar na internet uma lista de todos os nomes traduzidos, para eu ver se eles vão ser bons ou ruins. Se bem que para falar a verdade, vou ser completamente honesto. Eu basicamente vou olhar para todos os nomes e basicamente fazer uma careta. Não importa o quão bons eles acabem sendo. Qual eu? Eu ia justamente dizer. Hum, seria ótimo se eu pudesse pular esse segmento aqui. Eu simplesmente não apertei para cima. Eu estou... Olha, eles até colocaram aquilo completamente de propósito. Ok. Isso aqui é um segmento extremamente simples. Ok. Considerando os atrasos ali, nem tanto. Mas tudo bem. Da hora que eles te dão um e-tank ali... Uh! Ok. Quer saber? Aquilo foi meio que perfeito. Uh! E agora nós estamos na parte onde todas... Bom, isso foi simplesmente uma vergonha. Nós estamos na parte onde todas as gimmicks da fase... Agora estou... Ok. Eu acho que eu posso ter descoberto uma técnica de speedrun. Eu acho que nenhuma outra engine... Eu acho que nenhuma outra engine de fangame tem uma interação com blocos que desaparecem, que é tão generosa a te colocar em cima dele se você ocupar o mesmo espaço que o bloco. Ok. Bora lá. Eu sei que eu poderia fazer isso com o rush mais fácil e quer saber? É exatamente isso que eu vou fazer. Bom, não agora, mas... Não agora, mas... Agora. Ok. Vamos jogar o videogame normalmente aqui, antes que eu fique gastando uma eternidade inteira tentando passar por aqui. Agora, a sincronia relativa aos inimigos ali acabou um pouquinho. Ok. Perfeito. Meu, como é que eu consegui fazer isso aqui de primeira e fracassei depois? Eu não sei. Quer saber? Por que importa? Ok. Ó, qual é? O jeito que os change keys fazem aquela barriguinha ali me atingindo... Basicamente, sei lá, aquilo parece um lugar onde eu, de maneira alguma, deveria ser atingido, mas tudo bem. Como assim a explosão daquele... Daquela bala me atinge, quer saber? Faz sentido uma explosão machucar, mas... Obviamente não num lugar desse. Ok, quer saber? Deixa eu cair fora. Ok, os blocos ficam aqui por mais ou menos uma eternidade. Ah, tem tantas coisas que eu tenho que sincronizar aqui. Ok. Eu sincronizei todas perfeitamente ali. E tem que ir mais fácil do planeta Terra de se obter a propósito. E estamos fora daqui. Ufa. E agora é um B ali. Oh, eu não quero cair nesse buraco. Ok. Isso aqui é bem fácil e tranquilo. Mesmo com aquele cara em altíssima velocidade, seguindo por ali. Meu, como primeira fase da Fortaleza, isso aqui tá bem longo. Oh, meu Deus! Que design incrível de robô. Ok, eu tenho que destruir a fonte de energia, não é? Não. Sim. Eu estou em dúvida. Mas tudo bem. Ahá! Agora ele está elétrico. E eu posso atingi-lo enquanto ele está elétrico? Isso é meio que o oposto do que eu pensei que fosse ser, mas está valendo. Eu pelo menos posso sair spameando bastante o Buster aqui, o que é bom. Ok, ele está elétrico novamente. Vamos lá. Honestamente, isso aqui poderia ser um Pokémon. E todo mundo acreditaria que isso seria um design de altíssima qualidade. Ok. Já aqui não é fácil. Propósito. Estou surpreso que essa água não está sendo utilizada de alguma maneira como algo que iria me atacar aqui. Eu estou realmente surpreso com isso. Ok, tudo bem. Ok, não seja atacado. Eu estirizo ali, ok? Vamos lá. Ou, peraí. Yeah! Tipo, ao utilizar aquele ataque, o Mega Man não deveria levar um choque? Bom, tanto faz, se sim ou não. O chefe está próximo de ser derrotado. Ou? Peraí. Uou! Não imaginei esse ataque repentino aqui. Ok, peraí. Isso deixa as coisas bem mais complicadas. Ok. Exceto que graças ao item que permite que eu tenha mais tiros na tela, isso ajuda tanto nesse chefe. Mas, já, ok. Qualidade. Ok, eu ia dizer que a qualidade estava lá em cima. Mas, na verdade, eu acho que, objetivamente, a qualidade está no fundo do oceano. Ah, desculpa pela piada, mas tudo bem. Só que já vai ser a última fase? Ah, isso foi chocantemente rápido. Não imaginei que a gente fosse ter uma fortaleza aqui mais estilo Mega Man 11 do que tudo. Mas, quer saber? Não reclamo. E, bom, estou falando uma fortaleza estilo Mega Man 11. Mas, será que isso aqui vai ser mais estilo uma fortaleza do King? E, sim, eu estou dizendo, ah, duas fases de fortaleza, mas a fase Shmapa ali absolutamente conta. Isso é realmente óbvio para todos. Meu, viu? Esquecendo que aqueles robôs cospem. E eu absolutamente pensei que eu ia cair ali mais rápido. Meu timing é completamente destruído ali. Grilo! Ok. Simplesmente não atacar aqueles inimigos era a coisa correta. Meu, o jogo está simplesmente... Bom, jogando um monte de itens na nossa cara. Tipo, isso é uma fortaleza em um jogo do Mega Man. É claro... Oh, uau! Isso aqui não é tipo aquele espinho. Peraí, isso é um espinho? Bom, enfim. É o emblema de Saints Row. Eu acho. Eu não tenho completa certeza. Oh, espera um instante. Isso aqui vai ser tipo... Oh, é tipo a fortaleza do... Yoshi's Island. Com fases... Com segmentos baseados em outras fases, etc. Gostamente, era assim que as coisas funcionavam nos outros make-a-good, na verdade. Provavelmente. Mas tudo bem. Gostamente, eu nem sei se a roleta ali é de alguma maneira significativa ou não. Se alguém sabe exatamente as mecânicas de como aquilo funciona, eu gostaria de saber. Ok. Como exatamente eu poderia não ser atingido ali? Simplesmente, eu tinha que esperar e chegar no caminho correto. Na hora correta. Possivelmente. Oh, isso foi um erro. Não, não foi. Aquilo foi essencialmente perfeito por acidente. Então, sou atingido pela coisa mais fácil do mundo. Tchau, Mito! Honestamente, esse item de ataques críticos contra Mitoos, será que ele funciona... Oh! Ok, eu pensei que eu pudesse atirar enquanto dentro do tubo. Será que dá pra utilizar... Ok, isso é realmente legal. É um quebra-cabeça de timing. Ou você leva uma surra ou você faz perfeitamente. E eu fiz horrivelmente. O que eu ia dizer é que eu não sei nada sobre o que eu ia dizer. Oh, tem espinhos. Olha, os Mitoos que se dividem de Mega Man 5. Será que eles... Ai, peraí. Eu estou curioso. Ohô! W Tank! É, não é super interessante. E agora eu tenho que fazer um segmento extra. Mas... Oh, peraí. Oh. Ok. Vou ter que fazer isso. Qual é? Tinha que ser, sei lá, um item. W Tank. Para... Justificar eu repetir esse segmento. Mas, tudo bem. O que eu ia realmente dizer é que eu esqueci... Oh, peraí. Por que eu não estou utilizando o meu ataque especial? Bom, porque eu esqueci que ele existia. Mas é. Quatro de dano. Ao invés de três de dano. Isso aqui é objetivamente melhor. E é isso. Nem vi. Oh. O jeito que essas bolhas funcionam é realmente esquisito. Ok. Sim. Simplesmente utilize isso aqui sempre. O tempo inteiro. E eu posso completamente acabar com Shield Attackers. Com isso aqui. Ok. Não vou esquecer mais da existência disso. Meu. Todo mundo estava gritando com a tela. Quero saber. Sabe por que eu esqueci disso? Porque a fase que a gente fez foi uma fase de team up. Com controles um pouquinho diferentes. Então, isso... Causou um nó compreensível na minha cabeça. Mas... Tudo bem. Ah. Isso aqui não vai ter... Nenhum tipo de boss rush. Não é verdade? Ou sei lá. A gente vai ter uma boss rush contra... Os chefes que a gente... Saiu enfrentando. No meio do jogo. Acho que a possibilidade existe. Ok. Simplesmente não salte. Isso aqui é gritantemente baseado... Na última luta de Mega Man 5 de Game Boy. Eu acho simplesmente ter um teto tão baixo assim. Cheio de espinhos. E tudo está tão vermelho assim. Eu posso estar lembrando errado. Mas... Tanto faz. Ok. Isso atravessa... Inimigos. Mas acredito que tipo... Não... Anula escudos completamente. Eu tenho que... Sei lá. Encontrar um shield attacker. Utilizar aquilo. E isso vai realmente me dizer... Como está a situação. Ok. Yeah. Olha só. Estamos aí. Acabando com aquele inimigo. Sem ter seu tiro defetido. É ótimo. Tiro carregado de 4 de dano. Eu honestamente. Isso faz me perguntar. Quanto de dano fazia o tiro carregado no Mega Man 5? Tipo, fazia 3 de dano como sempre ou foi aumentado por 4? Porque tipo... Como eu me lembro... O tiro carregado mais overpower de todos era o tiro carregado... Bom, comum, eu devo dizer. Era o tiro carregado do Mega Man 5. Mas... Sei lá. Vai ver. Isso depende mais da quantidade de vida... Uou. Que cada um dos inimigos costumava ter naquele jogo. Tanto faz. Será que seria legal? Algum tipo de relançamento. Oh. Isso aqui é incrível. Meu. Level design está... Pico. Aqui nessa fortaleza. E algum relançamento... Ou recompilação, etc. Provavelmente não é necessário recompilar os Mega Man. Mas... Sei lá. Pela simplicidade, talvez. Então não é. Tipo, é Mega Man. Mega Man 6 a gente já... Completamente... Anula completamente a necessidade. Peraí. Isso aqui é a Mega Man 6? Eu nem lembro. Bom, tanto faz. Isso é irrelevante. Isso aqui é perigoso. Eu me sinto jogando Mega Man 4. Aqui. Só que o perigo está bem maior. Do que... O que a gente encontraria lá. Ok. Eu tenho que destruir tudo ali. Eu simplesmente estava... Me aproximando ali com um pouquinho de cuidado. Porque eu achava que era extremamente necessário ali. Isso é cuidadoso. Devido a memórias. A memória dos jogos que utilizavam os mísseis. Mas... Tudo bem. Não. Nossamente eu estou... Morrendo uma quantidade... Extremamente pequena. De vezes aqui. Ok. E agora nós terminamos a roleta. Ok. Se o jogo quer que a gente deslize por aqui. Eu absolutamente irei. Ok. Será que a gente vai encontrar muito daquelas coisas ou não? Eu não sei. Será que a gente já chegou no fim da fase? Basicamente. Peraí. Não. Isso é só o começo. Olha o tamanho dessa fase. E absolutamente me lembra da fortaleza do King. Tipo. O fato de ser tudo amarelo e dourado e etc. Enfim. Tanto faz. Você provavelmente não vai ter nada de interessante para dizer. Ok. Eu tenho um tiro carregado que faz... Peraí. Dois de dano. Oh. Ok. Deixa eu me concentrar mais em dizer. Ok. Muita calma nessa hora. Honestamente. Não me lembro o suficiente sobre a primeira vez que eu te enfrentei. Aqui para julgar como essa luta vai ser. Mas tudo bem. Simplesmente. Jogue bem. Não seja pego pelas merondas do caos. Eu absolutamente não pensei que aquela bola de canhão fosse... Peraí. Simplesmente utilize o Buster normal. Tipo. Tiro carregado faz tão pouco dano. Que utilizar o Buster normal é a melhor coisa a se fazer aqui. Mas você realmente não está fazendo muito dano, né? Oh. Uau. O jogo salvou. Aquilo não foi um mero checkpoint. Isso aqui é simples aí. Dizendo. Olha. Se você quiser cair fora. Aqui está a oportunidade. Olha. Porque eu estou sentindo aqui que de alguma maneira absurda. Isso aqui vai acabar tendo uma sequência de último chefe, etc. Que vai, sei lá. Acabar durando uma hora de alguma maneira. Simplesmente. A vibe é essa, ligeiramente. Bom, Ian. Dizer algo que não fazia o menor sentido. Então vamos completamente ignorar e simplesmente seguir em frente aqui. Ok. Tem essa lactitis. Oh. Ok. Quer saber? Isso aqui é bem incrível. Ok. E meio incrível isso realmente foi. Oh. Qual é? E agora é simplesmente questão de... Quer saber? Eu não vou nem me preocupar aqui com essa tesoura. Tesoura não está me atrapalhando muito. Está simplesmente fazendo eu pensar. Oh. Isso aqui é uma fase imensa. Realmente imensa. Estamos aqui. Ok. Isso aqui é simplesmente tempestade de areia que te empurra. E faz você não ver muito do que está acontecendo. Eu compreendo. Bom que você pode... Ver sempre os espinhos, no entanto. As coisas mais importantes se vêem. Permanecem ali, mas... Isso continua sendo... Meio que gameplay de espera, na verdade. Com todos os inimigos sendo invisíveis e tudo. Surpreso que mesmo com... Oh. Ah. Ok. Isso foi tranquilo. E tranquilo. Isso permanece sendo... Shackpoint. Vamos cair. Oh. Espera aí. Estava simplesmente planejando... Ai. Meu. Se eu tivesse tentado fazer aquilo de propósito, eu não teria conseguido. Oh. Isso é uma maneira brilhante de combinar essas duas gimmicks. Oh. Uau. Espera aí. Agora eu tenho que dar um saltão. E agora o que eu faço? Eu espero bastante. Espera aí. Como é que eu pego aquela chave, então? Com um cão. Exceto se eu for empurrado. Ok. Ok. Vamos lá, tempestade. Bom. Consegui essa chave. Não tenho a menor ideia do que eu ganharia com isso aqui. Mas... Hum. Oh. Um W-Tank. É. Quer saber? Para falar a verdade. Eu acho que o motivo de W-Tank serem tão raros aqui e considerados valiosos é mais o motivo de você poder utilizar ele para recarregar o bit. Parece provável, mas eu não estou utilizando tanto a seu bit para isso parecer relevante, mas tudo bem. Ah. Eu poderia usar um item. Seria algo bem produtivo. Aqui, mas... Oh. O suficiente para destruir na hora esses inimigos. Ok. Muito bom. Uh-oh. Uh-oh. E ah, ok. Perigoso, mas válido. Especialmente considerando que... Eu estou tão indignado comigo mesmo. Enquanto duas bolinhas de vida estavam bem ali. Uh-oh. A tristeza é grande, mas ela é temporária. E não é tão grande assim, para ser perfeitamente honesto. Seria se isso fosse, sei lá, uma sequência de umas 10 telas sem shypots. Bom, depende de, tipo, quantas telas teria cada tela. Mas tanto faz. Pouco importa. Gente, simplesmente segue em frente aqui. Oh, não. Uh-oh. Meu, simplesmente... Ah. Esse bendito inimigo aqui fazendo suas vezes de Lewis Park completamente sendo um certo problema. Ok. Compreendo. Isto é uma corrida. Press... Pressa. Ah, é o que eu precisava. Assim como atingir os dois inimigos simultaneamente. Ok. Ou não. Uh. Identificar o que você tem que fazer. Então agir rapidamente. É... A ordem do negócio aqui. Uou. Ok. Simples. E próxima... Uou. Uou, peraí. Eu estava preparado para uma próxima tela. Não simplesmente encontrar você aqui. Road Roller de Mega Man 7. Que parece gigante na primeira cutscene. Deixando todo mundo extremamente confuso. Sobre a perspectiva ali. Mas tudo bem. Evidentemente a primeira cutscene de Mega Man 7. Sei lá. Vai ver. Alguém pensou que estivesse fazendo referência à cutscene inicial desse show. Quer saber? Agora eu estou pensando. A possibilidade daquele inimigo estar participando do cruzeiro é bem razoável. Considerando todos os inimigos que a gente encontra por ali. E ok. Consegui fazer de primeira. Meio que na sorte. Mas totalmente na reação. E eu acho que, sei lá. O meu tempo de reação hoje nesse episódio está um pouquinho melhor do que o de costume. Eu acho que ter sofrido aquelas sidequests da última fase acabou me dando o descanso necessário para estar em pico hoje aqui. Provavelmente. Eu não tenho a menor ideia. Alguma parte daquele episódio pode sequer ser ou não considerado descanso. Eu não sei. Eu sinto que eu deveria ter. Ou isso é um problema. Não, não é? Uh! Ok. Um pouquinho do problema. Ah, qual é? Pensei que aquilo teria atingido. Espera aí. O quê? O que eu fiz? Eu fiz algo incrível aqui. Ok. O que há com o comando que eu fiz ali? Ele... Ele... Aquilo até fez o som tocar quando você faz um comando especial em Mega Man Battle Network. O que foi aquilo? Não, o que foi aquilo? Espera aí. Ah, eu estou tentando fazer os comandos, mas eu não estou conseguindo. Isso é realmente triste. Espera aí. Eu preciso daquele item. Eu preciso desse item. Eu posso ter feito algumas decisões menos que adequadas aqui. Ok. Dá para eu me recuperar. Devido... Ok. Tudo bem. Vamos para cá. Vamos voltar. Ou não. Coelho. Ok. Isso está realmente absurdo. Mas lá vamos nós. Uh! Não! Foi um nobre esforço. Uau! Sério? Não teve o checkpoint ali? Meu... Eu estou triste. Estou realmente triste com isso. Mas de boa. Meu, qual foi do... Do que eu fiz ali? Tipo... Será que isso aqui é tipo... O que faz... Uma... É uma reversão do Ganondorf? Tipo, você atira então... Não! Mas... Eu realmente não entendo. Espera aí. Apertar para baixo e para cima rapidão. Sim! Eu acho. Ok. É realmente difícil. Mas dá para atirar em dois lados ao mesmo tempo. Sim! É isso. Você aperta para baixo e para cima. Aham! Ok. Isso é legal. Isso é super legal. Que exista esse comando dessa maneira. Absolutamente fantástico. Gostei bastante. Não sei se isso vai ser útil. Ou isso tem alto potencial de ser útil. Agora que eu estou pensando. Ah... Ok. Quer saber? Deixa isso aqui de lado. Esse lugar foi exatamente o que acabou me matando ali. Portanto, eu não quero mais se preocupar. Eu estou percebendo que os inimigos aqui não estavam de modo algum me concedendo nada extra. em termos de vida. O que provavelmente é extremamente proposital para você não simplesmente ficar farmando aqui o tempo inteiro igual você podia no Mega Man 3. Mas é, eu prefiro... Eu prefiro... Eu preferiria que desce. E não é a coisa mais fácil do mundo de executar. Eu acho que eu fico apertando para baixo. Antes de eu completamente carregar. E é ok. Isso é bem simples. E eu, tipo, também ficava apertando o diagonal. Ok. Isso... Ok. Não foi a coisa mais inteligente do mundo. E eu teria morrido se eu não tivesse com um negócio que impede aquilo. O que? Sei lá. Ok. Ou... E eu estava meio que completamente entendendo errado o que estava acontecendo ali, mas... De boa. Olha. Percebeu uma coisa. Você fica fora de ação por mais tempo se você utiliza isso aqui. Ok. Com o tiro carregado você destrói tudo uma vez e com o tiro carregado melhorado você acaba destruindo só a primeira camada. Isso é esquisito. Como essas propriedades funcionam. Então eu estava basicamente deixando tudo ser mais difícil sem motivo. Ok. Quer saber? Eu tenho a possibilidade simplesmente de ignorar e eu vou utilizar essa possibilidade. Raios? Ok. Mais uma fase se foi. E vamos lá. Ok. O que fazer aqui? Oh, isso é épico. Ok. Quer saber? Ser exatamente o que fazer aqui. Utilizar concreto mais fácil do que eu realmente fazer aquilo ali. Tipo, olha, esses inimigos da fase da Splash Woman não são brincadeira não. Oh, isso é tão longo. Ok. Quer saber? Eu acho que eu vou terminar o episódio aqui após derrotar o Toca Walker. Isso parece sábio considerando o quão longo isso aqui acaba sendo. Que eu acho que eu acho que isso vai se transformar, sei lá, no episódio de uma hora e meia. Eu não sei. Eu não sei. Tanto faz. Vamos ver se o Toca Walker é vulnerável ao meu super ataque aéreo especial. Ok? Ele leva 3 de dano. E ele também leva 3 de dano do meu tiro carregado normal. Ou seja, não há nada de especial nisso. Bom de se saber. Ok. Eu vivo pensando que, tipo, esses bichos vão convergir onde eu estou, mas não, eles ficam atirando. Acho que isso me causou problemas a última vez que eu acabei lutando com ele. Tá tudo bem. Salvo. Ok, o que acontece se eu apertar Ask? Oh, o jogo simplesmente literalmente fecha. Eu acabei de tomar um risco. Eu espero que ele compense.